Fala torcida Tricolor, estou aqui de volta para falar um pouco da partida entre o Fluminense vs Fortaleza e trazer aspectos bem importantes, eu vou trazer nesse vídeo que vou chamar mais atenção porque os próximos jogos são jogos muito decisivos, são jogos que decidem a nossa vida na temporada e a moral do torcedor do Fluminense então se me permite aqui essa análise que eu vou fazer vai ser uma análise mais pontuando os pontos negativos dessa vitória que são muitos, infelizmente, nos próximos jogos isso ser corrigido, quem sabe, alertando sobre isso aqui para vocês tentando abrir os olhos para vocês e ver que isso vai ser corrigido nos próximos jogos tem o Rui Dias aí para o Fluminense se preparar para essa decisão contra o Corinthians e para consertar esses erros, porque foram muitos e eu estou bastante preocupado se o Fluminense não corrigir esses erros para partidas que vão exigir erros mínimos do Fluminense então me preocupa bastante mas deixa eu me apresentar aqui, antes de continuar falando aqui eu me chamo Utsu, aqui é o canal Fluminense Arretado a gente está com uma dificuldade de estar postando vídeo contínuo e tudo mais muito também pela rotina, também tem que ter bastante motivação para continuar aqui fazendo vídeos o aspecto, a visualização aqui do canal caiu muito então isso dá uma desmotivada, então peço a ajuda de vocês aí para esse vídeo aqui, vocês dêem essa moral aqui para a gente se inscrevendo, curtindo o vídeo e já nos ajuda a divulgar nosso canal e para a gente estar crescendo cada vez mais e tendo a moral de vocês, para a gente estar postando mais vídeos, a aprovação de vocês pois bem galera, vou passar uma rápida aqui nos números do jogo e nos melhores momentos, para a gente chegar nesse ponto que eu quero chegar pois bem, o jogo, o Fluminense teve a porta de bola maior como sempre vem tendo, 66% de porta de bola Fortaleza teve 34%, Fluminense teve 15 finalizações Fortaleza teve 11, 7 da finalização do Fluminense foram no gol e do Fortaleza apenas 3, grande chance criada, Fluminense teve 3 Fortaleza teve 4, então o Fluminense cedeu muita chance só pode ver 4 chances para a equipe do Fortaleza esses são os números da partida e ao jogo todo, o Fortaleza teve uma grande chance logo antes de um minuto de jogo a saída de bola do Fluminense ali com algum erro ali individual dos jogadores ali errando o passe ali na entrada da área no caso foi o Fábio mais alguém ali trocando o passe que terminou uma roubada de bola do Fortaleza que terminou numa finalização do jogador do Fortaleza na qual o Fábio faz uma grande defesa isso com um minuto de jogo teve essa grande chance aí logo depois o Fluminense cria uma oportunidade com o Matheus Martins que ele tira do goleiro o goleiro ainda defende um pouco tira a velocidade da bola e a bola não entra em seguida o André Chuta o Fernando Miguel defende para logo depois a próxima chance ser o gol do Fluminense o Ganse que partida maravilhosa do Ganse o Ganse dá um passe incrível para o Germancano que o nosso artilheiro estava em alguns jogos sem marcar 4 jogos sem marcar voltou a marcar hoje fez um belíssimo gol em chuta a bola desvia ali entra ali no gol e fez 1x0 o Fluminense com isso o Fluminense começa a administrar o jogo o Fortaleza é perigoso nas saídas de contra-ataque mas o Fluminense consegue administrar o jogo Fortaleza tirando muito em cima na saída de bola do Fluminense o lado que o Fluminense concentra para receber o passe que é principalmente o lado de Samuel Xavier Fortaleza Fortaleza fica tirando em cima ali, tirando em cima ali, tirando em cima até que um momento o Fortaleza consegue fazer o gol mas foi muito bem anulado numa falta que o jogo que o Thiago Galhardo faz no Nino mas fico alerta nisso de qualquer erro qualquer vacina nessa saída de bola está colocando nosso adversário de cara para o gol e o goleiro totalmente é desprotegido tendo que fazer milagre que é o que não está acontecendo no caso do Fábio e teve o gol mas foi muito bem anulado 1x0 no primeiro tempo no segundo tempo o Fortaleza no começo do jogo teve no começo do jogo teve uma chance de Samuel Xavier que ele dá um voleu uma ajeitada do Germancano quase foi gol e logo em seguida numa virada de bola do Fortaleza um erro de passo do Iago e o Fortaleza recupera a bola vira o jogo rapidamente o cara cruza a bola não tem ninguém ali para fechar o cruzamento impedir esse cruzamento de acontecer cruza a bola até cruzar o campo todinho o Thiago Galhardo do outro lado e ele faz o gol dessa vez esse gol o gol foi validado 1x1 e depois o Fluminense conseguiu reagir muito rápido num escanteio lá mal batido por sinal aí a bola fica perigando ali na área aí alguém volta me esqueci o jogador que volta essa bola para o Caio Paulista mas vocês podem ver no vídeo que eu vou botar o lance do gol ele volta e o Caio Paulista chuta eu fiquei até descrente porque era o Caio Paulista ele chuta a bola bate na trave e o Germancano muito bem posicionado para 2x1 o Fluminense e depois fica aquilo o Fluminense tentando administrar o jogo já sem mesmo sem o contra-ataque o Fluminense não é uma equipe que contra-ataca muito praticamente o contra-ataque do Fluminense hoje é inexistente algo que a gente vai precisar para os próximos jogos mas o Fluminense soube administrar bem a partida o Fortaleza até tenta ter uma reação e tudo mais mas não consegue nenhuma chance claro ali depois depois do Fluminense faz 2x1 teve a chance do gol que também foi mal anulado só teve essa chance que foi a cara como gol maior anulado do Fortaleza novamente numa bola cruzada dentro da área ali uma desatenção da nossa defesa a defesa parou e o Thiago Agarado fez um gol mas foi muito bem anulado esse gol foi muito bem anulado o jogador do Fortaleza estava impedido mas fica aí a desatenção da defesa do Fluminense nessas bolas aéreas que vem sendo algo recorrente o Fluminense vem tomando bastante gols dessa maneira de lance aéreo bola aérea bola alçada a área então isso tem que ser diminuído nos próximos jogos tem que encurtar não pode deixar o jogador cruzar essa bola dentro da área dessas oportunidades cruzamento que o Fluminense está pecando muito nessa marcação e é algo que sem dúvida nenhuma o Corinthians vai explorar na quinta-feira isso e eu espero que este erro seja corrigido para o próximo jogo o outro erro que eu irei pontuar aqui galera o jogo defensivo o jogo aéreo defensivo vem se tornando um erro contínuo as viradas de jogo dos adversários no contra-ataque deixa a nossa zaga totalmente exposta e ao Deus nos acuda porque o contra-ataque do adversário vira no jogo pega praticamente todo o espaço do outro lado que o Fluminense joga muito agrupado e tudo mais dando uma virada no jogo rápida isso aqui o outro lado fica totalmente desprotegido e o Fluminense vai ter que correr para trás e tudo mais um contra-ataque bem elaborado de maneira rápida que o nosso adversário no domingo no final de semana já me antecipando um pouco a gente vai enfrentar a equipe da Lagoa tem um contra-ataque fortíssimo e rápido uma dessas aí pode acondicionar até o gol deles então é bastante preocupante também essa ocasião defensiva a gente não está apontando tem os erros individual tem tem erro individual ali na saída de bola jogadores querem entregar bastante ali na saída de bola mas ainda bem que não entregou quando entregou o gol foi bem anulado foi impedido mas fica também essa questão essa questão desse contra-ataque dessa virada de jogo o Fluminense tem que correr para trás um time que tem um contra-ataque rápido e bem elaborado como é um dos times que eu citei ou até mesmo o Corinthians pode fazer isso aí como fez no primeiro jogo pode ocasionar o gol do adversário e nesse jogo de quinta-feira o Fluminense tem que errar muito pouco o Fluminense não pode errar já que a gente tem sim um ataque muito bom mas em compensação a nossa defesa está deixando muito a desejar o nosso ataque é bom o nosso ataque é um dos melhores ataques do Brasil até em números de gols um dos melhores ataques do campeonato brasileiro e do ano a gente tem um artilheiro do Brasil que é o Germancano então a gente tem sim um bom ataque mas a defesa fica o alerta para esses próximos jogos que são jogos decisivos jogos que vão decidir a nossa autoestima para o resto da temporada o orgulho de ser tricolor e se a gente consegue chegar nessa final com chance de título ser campeão é o resgate total do nosso orgulho de torcer para o Fluminense então vale muito essa vaga para a final para decidir o título da Copa do Brasil além do lado financeiro tem um lado emocional do torcedor tem um lado esportivo tem um lado da marca do Fluminense tem um lado da grandeza do próprio clube então é um resgate muito grande é um jogo que vale muito é um jogo que é um jogo mais importante da gente chegar em uma grande final em anos então os erros por isso que eu estou pontuando bastante essas questões desses erros para evitar disso acontecer nesses momentos decisivos que vai ser já esses próximos jogos nesses próximos meses aí o outro ponto que eu pontuei aqui galera é o seguinte o erro individual na saída de bola fica o alerta para os próximos jogos como eu já falei e o seguinte contra-ataque o Fluminense não tem contra-ataque o Fluminense nesse jogo contra o Corinthians e no próximo jogo do Mico também é um jogo decisivo que pode nos deixar mais consolidado ainda no G4 o Fluminense vai ter que ter essa opção do contra-ataque quando o time lá ou o Flamengo ou o Corinthians 10 passos para o Fluminense atacar o Fluminense precisa sair rápido para contra-atacar só que o Fluminense não tem contra-ataque o Fluminense não tem contra-ataque o Fluminense só consegue jogar e atacar de forma construtiva naquele toque de bola e tudo mais aí o Gans pega e acha um passe genial para o John Arias o John Arias vai lá e capricha no lance e acha o cano é muito assim o Fluminense constrói bastante os gols mas em gols de contra-ataque a gente não tem a gente não está tendo contra-ataque e é uma variação de jogo é uma maneira de jogo que a gente vai ter que precisar precisar adotar o nosso jogo para ter o contra-ataque nesses momentos desses jogos decisivos a gente não vê essa variação nesse jogo do Fernando Diniz de em algum momento a gente jogar e encaixar um contra-ataque bem e a gente assim conseguir fazer os gols os gols do Fluminense somente nessa opção de jogo construtivo e tudo mais tudo mais na hora de contra-atacar o Fluminense não está tendo e quando tem a oportunidade de contra-atacar o time para e volta a querer construir o jogo em nenhum momento que o time tem que sair rápido para atacar isso aconteceu muitas vezes até mesmo ali no jogo que estava muito de trocação no segundo tempo que o Fluminense teve campo para contra-atacar e muitas vezes o jogador que estava puxando o contra-ataque ficava sozinho então a galera não acompanhava para dar a opção de passe assim ficou complicado eu sei que o time estava ganhando o jogo e tudo mais mas fico alerta nessa questão de contra-ataque porque só foi o que o da bola não acompanhou ninguém isso seria cansaço do time do final do jogo mas que cansaço é esse se o time passou duas semanas livres de treino então cansaço não é uma desculpa e não vai ser uma desculpa nenhuma para esses dois próximos jogos porque o Fluminense passou praticamente duas semanas livre de treino então não tem como estar botando culpa em cansaço e outro aspecto aqui para terminar aqui era para terminar esses erros defensivos como eu falei para finalizar a questão do contra-ataque que o Fluminense precisa ter nos próximos jogos esses erros defensivos que eu pontuei da bola virada no contra-ataque do adversário os erros na saída de bola um erro individual outro ali também como eu já bem citei aqui eu estou alertando aqui nesse vídeo aqui para vocês e por final do vídeo aqui eu quero exaltar aqui a grandíssima partida de Paulo Henrique Gans Paulo Henrique Gans deu assistente no primeiro gol do cano desfilam em campo achou excelentes passes na vertical quebrando a linha do fortaleza ele acha um passe eu até não falei nos momentos do jogo ele acha um passe genial para o Germán na qual ele driba três jogadores dá o passe e tudo mais nisso o Fluminense perde o contra-ataque esse foi um lance de contra-ataque mas o Fluminense terminou perdendo o lance então é uma partida genial do Gans que vem sendo o cara mais importante desse time do Fluminense muito por ele ser o cara da engrenagem do meu campo da construção do Fluminense vocês vão poder conferir aí o mapa de calor do Gans e prova muito ao contrário dessa coisa que fala que o Gans não corre o Gans não tem intensidade pode ver que o mapa de calor dele preenche praticamente todo o meu campo isso só justifica é isso que eu estou falando que ele é o jogador mais importante desse time porque ele é a engrenagem principal a grande engrenagem principal para esse bom ataque do Fluminense funcionar vocês podem ver que o mapa de calor dele preenche todo o meu campo todo o meu campo de todos os setores do meu campo então só mostra o quanto ele vem sendo importante o quanto ele está em grande fase e jogando muito então o jogador o melhor jogador da partida para mim foi o Germancano ou o Germancano não foi o Ganso por mais que o Germancano tenha decidido o jogo fazendo um dois gol mas o que o Ganso jogou bola ontem fazendo esse vídeo enfim o que o Ganso jogou contra o Fortaleza foi algo espectacular algo mesmo mágico e partida que tem um nível técnico apuradíssimo então é isso vou me encerrar aqui nesses 15 minutos 40 de vídeo ficou bastante longo mas o recado está dado um vídeo que está sendo que ao meu ver muito importante que eu estou pontuando esses aspectos para esses jogos decisivos que vão ocorrer e é isso galera espero que vocês tenham gostado jogos como eu falei que é para recuperar a autoestima do torcedor do Fluminense espero que dê tudo certo e a gente consiga a nossa classificação para a grande final da Copa do Brasil é isso galera saudações de colores e até os próximos vídeos valeu tchau